Amém, amém, amém E são os que Se nos pensamos, nos entregamos, pero está aí no mais Bueno, nos cuentos, vejamos o sofrer, me ganou o terceiro Todo o mundo que andou Eu não tenho nada mais, se soube com um animal E que acertar, se não tem nada mais E se não puder, não descer o pecado Se não aborra a sol E o final de todas as Eu não tenho nada mais 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 Se nos pensamos, nos entregamos, menos estar aí no mais Pero nos cuentos, vejamos o sofrer, me ganou o terceiro Eu não tenho nada mais E que acertar, se não tem 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 nada mais Obrigado.